Este vídeo expressa o pensamento do Clube Militar por meio das palavras do seu presidente general de divisão, Gilberto Rodrigues Pimentel. Semana do Exército, braço forte, mão amiga. Qual será o verdadeiro significado dessa assertiva? A cada dia, esse valor parece decrescer e, paradoxalmente, sua necessidade aumentar. Até quando? Muitos se perguntam com inquietante razão. Ainda assistimos governantes não darem a verdadeira importância à guarda do rei. Ainda vemos dirigentes nacionais desconhecerem a capital necessidade de um poder militar verdadeiramente potente e consoante à grandeza do Brasil, um país continental. Ainda percebemos, talvez em virtude da boca entortada pelo hábito, uma elite política irresponsável bater as portas dos quartéis, na certeza de encontrar soluções, muita vez equivocadamente, para problemas por ela criados. Até quando? Como disse há pouco o comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, início de citação, conduzo seguidas reuniões sobre a gestão dos cortes orçamentários impostos ao Exército. Fazemos nosso dever de casa, mas há limites. Fim de citação. De fato, ao longo da história recente, nota-se uma sucessão de cortes impostos à força terrestres, independente do matiz do governo que se estabelece. Todos, invariavelmente, adotam a postura de ignorar os prejuízos à operacionalidade da instituição, que tem que estar permanentemente adestrada e pronta para ser empregada em defesa da nossa soberania e integridade. De modo oposto, esses mesmos governantes não se perdem de buscar no Exército brasileiro, constantemente, soluções para os mais diversos problemas com que se vê em abraço. A coisa se passa como se o nosso orgulho de cumprir sempre a missão pudesse ser usado inesgotavelmente e sem ônus para os cofres públicos. Dessa vez, a própria Força afirma, os cortes vão de impactar as ações de vigilância nas fronteiras terrestres, o apoio em missões especiais de segurança pública e as atividades em parceria com a Defesa Civil, obviamente, isto além das medidas administrativas rotineiras e de adestramento dos quadros. E o que vemos, senão, as tropas das Forças Armadas, enveredando pelas perigosas ruas do Rio de Janeiro, na busca da cura para a violência perpetrada aos seus cidadãos? Ouvidando momentaneamente a questão da inquietante falta de reciprocidade administrativa e financeira, nos empregos já costumeiros das Forças Militares, em missões outras que as suas tradicionais, ocorre o totalmente desejável desgaste da instituição, imiscuída na vida diária da população, fazendo papel de polícia e sofrendo os percalços inerentes, muitas vezes submetendo seus homens aos riscos de serem tratados como agressores dos direitos humanos por setores comprovadamente à espreita de oportunidades para atacarem, por viés doutrinário, àqueles que saíram de seus quartéis à procura de ajudar seus concidadãos. Realmente, os limites estão sendo ultrapassados. Como percebeu, até mesmo, o atual Ministro da Defesa, assim como seus antecessores, autoridade não conhecedora dos meandros da arte militar, citação, há uma banalização do uso das Forças Armadas para ações de segurança pública por meio de decretos de garantia da lei e da ordem. Fim de citação. Será que também essa banalização não tem um preço? Será que a crise de segurança pública que a está gerando é compensatória? Que o dia do soldado nos inspire nos exemplos dignificantes de nosso heróico patrono, o Duque de Caxias, também político exemplar, a pensar e repensar as verdadeiras e dignas missões do Exército Brasileiro. Amém. Amém. Amém.